Ana, essa é a justiça que você queria? Eu não sei... Foi você Ana, você? Eu não sei, óbvio que não Quem que foi Ana? É isso que nós vamos saber agora Você no dia não me pediu, você pediu justiça Ana, você ainda não... Você pediu justiça Eu continuo pedindo E posso pedir Por que a polícia chegou até você então? Pode não pedir que você não Pode não pedir nada Não pode pedir nada Não pode pedir nada Não pode pedir nada Você mandou matar ou não? Nada do diabo, eu lembro que eu falei pra você Você agora falou com uma pedra nisso Você disse que não, por que você não falou aqui Ana? Não falou, porque ela acabou, gente Eu não sei o que dizer Não acabou, não acabou, então eu vou lá com uma pedra Porque ela acabou Você sabe, Rita, então Ana Como que você não sente, Ana? A pessoa me matou, falou que você que mandou Eu não sei nem quem foi, Arthur Ou não quem tem que foi Pode botar ela lá pra ler Na presença, mas talvez você não tem Eu não sei, eu não sei, eu vou pegar Não sei, eu não sei Não sei, eu não sei